Agora é sério, Yuri Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê Não fala besteira Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê Não fala besteira Agora é sério, Yuri Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola, procurar e saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou Eu, eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lama Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti Um por amor, dois pelo funk, consequência a fama Vou passar a visão aqui, ó Abre, sobe se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobreu a humildade Foi pra uma goma melhor, dobreu a humildade Conquistou um ronetão, dobreu a humildade Muita calma na soberba, imita a simplicidade Eu tenho que falar Se qual é o que nós plantamos, são quinze anos Quinze anos? São dezessete, né? Mas vamos falar que é quinze, né? São quinze anos, não dias, eu tava lá bem quando tudo começou A tua cara da noite, paga de soberania, respeito quem pode chegar onde a gente chegou Ai, foi foda, né? Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê Não fala besteira Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê Não fala besteira Ai, toma no teu cu Agora é sério, hein? Essas raças é cisica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque